Ó meu Santo Antônio, venha me ajudar, na hora sagrada desse meu gongar. Ó meu Santo Antônio, venha me ajudar, na hora sagrada desse meu gongar. Meu São Benedito, nosso padroeiro, ajudai meu Pai, filho do meu terreiro. Meu São Benedito, nosso padroeiro, ajudai meu Pai, filho do meu terreiro. Ó meu Santo Antônio, venha me ajudar, na hora sagrada desse meu gongar. Ó meu Santo Antônio, venha me ajudar, na hora sagrada desse meu gongar. Meu São Benedito, nosso padroeiro, ajudai meu Pai, filho do meu terreiro. Meu São Benedito, nosso padroeiro, ajudai meu Pai, filho do meu terreiro. Ó meu Santo Antônio, venha me ajudar, na hora sagrada desse meu gongar. Ó meu Santo Antônio, venha me ajudar, na hora sagrada desse meu gongar. Meu São Benedito, nosso padroeiro, ajudai meu Pai, filho do meu terreiro. Meu São Benedito, nosso padroeiro, ajudai meu Pai, filho do meu terreiro. Ó meu Santo Antônio, venha me ajudar, na hora sagrada desse meu gongar. Ó meu Santo Antônio, venha me ajudar, na hora sagrada desse meu gongar. Meu São Benedito, nosso padroeiro, ajudai meu Pai, filho do meu terreiro. Meu São Benedito, nosso padroeiro, ajudai meu Pai, filho do meu terreiro.